Novinho vem me dar a tua boca Tô louca, tô maluca, eu tô tirando a roupa Quando eu dançar na tua frente você vai gostar Na minha sentada você vai gamar Vem sentando no garoto que eu já tô galudar Camina tá sentado e tu gamou no empurrar Ela empurra, ela empurra, ela empurra, dando roupa Corre, 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 corra Camina tá sentado e tu gamou no empurrar Quando eu dançar na tua frente você vai gostar Na minha sentada você vai gamar O DJ tá tocando e ela não para de dançar Dá uma reboladinha e vai descendo devagar Não venho, vem me dar a tua boca Tô louca, tô maluca, eu tô tirando a roupa Quando eu dançar na tua frente você vai gostar Na minha sentada você vai dar mais Ele sentando no garoto que eu já tô galodão Cada mina tá sentado e tu camo no empurral Ela empurra, ela empurra, ela empurra, eu tô do ruta Ela empurra, ela empurra, ela empurra, eu tô do ruta Pura, 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 pura Cada mina tá sentado e tu camo no empurral Quando eu dançar na tua frente você vai gostar Na minha sentada você vai dar mais O DJ tá tocando e ela não para de dançar Então dá uma reboladinha e vai descendo devagar Então dá uma reboladinha e vai descendo devagar Dá uma reboladinha e vai descendo devagar Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto